Hummm Vamos pro jogo O saque é da equipe de São Caetano Vamos juntos, começa a partida Pra você que tá nos acompanhando No primeiro ataque, o primeiro ponto da equipe da casa A equipe do Energy 8 Energy 8, São Caetano 1x0, o Guru já A gente viu aí É, acabou dando uma espanada ali Na Outra fase, o segundo ponto da equipe do Brasília Importantíssimo trabalho da Líbero e da equipe Do São Caetano E agora na pancada ficou No bloqueio é ponto Do São Caetano O Capita aplaude Porque esse é um ponto longo Da sua equipe bastante voluntariosa Produzindo os contra-ataques Quem fecha a porta no bloqueio É a Duda, pegando aqui a Sonali Na saída, protege bem a mão Todos os jogos, tomando mensagem Vamos juntos, faz essa transmissão De São Caetano e Brasília vôlei O Guja, isso acontece Mas como é que faz pra explicar? Esse é o famigerado Badá, meu chapa Se liga Badá rede da Lana Foi acionada ali no tempo esquerdo Não tá pro risco Vem sacando viagem Desperdiçou dessa vez Mas mantém-se em set points O Energy H tem três bolas Da parcial 4x21 Vem pra acabar o jogo A Duda Em defesa do outro lado Veio a pancada Laís, grande defesa Levantamento Nayara É ponto Do São Caetano Pra fechar o primeiro set 25x21 Aí você tá revendo A pancada A Laís mais uma vez Muito importante na defesa Veio o levantamento A pancada da Nayara Bola do lado esquerdo No buraco Ouvido, hein? Toma 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 Tá maluco Essa fera Essa fera Não sei se eu posso cantar Mas já cantei Tá Começa o segundo set Pra ela Se passa Não foi bom Acatu Veio o levantamento Pancada Defesa Boa defesa Vica ela Nayara Tem defesa do outro lado também Primeiro ponto Do segundo set Começa muito legal Muito bacana Essa bola bate no chão E é ponto Da equipe do Brasília Você percebe como o conjunto Da capital federal Não tem vida fácil Pra derrubar a sua Dina Jogou ela lá na galera Foi bem demais A Camila Leite agora Veio um tijolo agora Ele defesa da Nayara Bola pra cima Nayara devolve essa bola No fundo Inteligência Pra conseguir o quinto ponto Pra equipe visitante Ariane E se aquela é a famosa Aquina Essa é a famosa Mochila Meu chapa Aquilo ali Credenciou ali Uma alteração Vamos ver a hora Que abrir a imagem Quem que ele bota em quadra Mudou Micaela Pancada da Camila Até defesa da Vitória E agora Ariane Laís Grande defesa Grande intervenção A bola volta do outro lado Vitória E uma pancada Nayara Espetacular Espetacular É um rally muito legal Para você que está nos acompanhando No jogo em São Caetano Nayara Micaela Vem a pancada Tem hoje Zinho Zinho no bloqueio Amortecida no bloqueio Mais um Toma E agora Essa bola cai dentro Da quadra de Brasília Ponto de São Caetano Duas atletas ali Tanto a Letícia Franco Quanto a Camila Mesquita Entrou na entrada de rede ali Alohane No lugar da Duda Foi essa alteração Que o Capita fez E que em efetimento Bota pra baixo Tem ainda a bola do sete O Brasília Em duas oportunidades Ele pro saque Tem a oportunidade Agora de fechar o segundo Sete Consegue a equipe do Brasília No ataque Na saída de rede 25 a 22 Empata o jogo Tá tudo igual Em São Caetano Com ela né Com ela Não tem negociação Ju Carrigio tá com Vamos juntos Pra você que tá nos acompanhando Pelo M Esportes E no canal Vôlei Brasil O jogo já reiniciado A recepção já começou E aí quebrada ali Vai ser minha defesa Alohane Já é lá E aí a pancada Nayara parou no ar Parece que ela parou no ar Pra atacar Boa Zé É aí Quando eu digo Que ela tem recursos É por essas e outras Percebe como é lá Vou cruçar que a Letícia Franco Em defesa do outro lado Micaela Bola na entrada Agora reclamou ali A Nayara E a bola vai no fundo É ponto do Brasília Muita inteligência Pra conseguir Esse ataque Mais uma mochila Dessa vez Que embora A oportunidade do Brasília De fechar o set No 25º Agora atento Ariane no bloqueio Essa bola voltou Espetacular Mas vem a pancada Defesa do outro lado Vem o levantamento Ariane Mais uma defesa Vem a pancada Da Lohane Agora Ju Pra Ariane Defesa mais uma vez Mais uma defesa Agora da Micaela Vem o levantamento No meio da quadra Tem defesa Vem a pancada O último ponto É um rally espetacular Ariane Pra fechar o terceiro 7, 25, 23 Que pontaço André Ambas as defesas Trabalhando São Caetano Teve oportunidades De concluir o break E estender a parcial Ao 26º ponto Mas Ariane Tinha outros planos Olha o corredor Vamos de volta Pra você que nos acompanha Pelo canal Vôlei Brasil E também Pelando Esports Estamos de volta Já com o quarto 7 Entre Energy State São Caetano E Vôlei Brasília Tá vendo aí Que a equipe Do Vôlei Brasília Do Brasília Vôlei Virou o jogo Pra cima Do São Caetano E essa bola Foi lá dentro Fez magia Paracatu Agora Bola difícil Tava ali Pipocando Na rede Cobertura Espetacular Da vitória E a visão De jogo Da paragem Acima Não marca Ele chama Responsabilidade De dar bola Fora E agora Chega o bloqueio Da equipe Do Brasília 11x8 Brasília vai tentando Mesmo com os erros Excessivos De saque Isso Seja luz Teve defesa Micaela Levantou Teve o ataque Micaela de novo Mais uma vez A pancada agora Na saída de rede Teve defesa Do outro lado Da equipe Do Brasília Ariane Laís Espetacular Essa bola Vai voltar Do outro lado Vitória Levantamento Era Medina Teve defesa Micaela E é ponto Do São Caetano Aí tem que vibrar muito Tem que vibrar muito Ponto pra dar moral Percebe como na free ball Não aproveita A possibilidade Do contra-ataque Defesaça Da Nayara Se apresentando Ali então Pro contra-ataque A Mesquita Encontra o espaço Entre a invasão De bloques Da Lana E a rede Mais uma Na rede Da dupla de bloqueadoras Paracatu e Ariane Quando é desfeita A dupla troca Do São Caetano Voltam então Micaela E Mesquita Pra quadra Set point Favorável Energy's 8 Tem um caminhão De set points E acabou Esse É ponto Do São Caetano Vamos pro tiebreak 15 pontos Para sabermos Quem será Que vai vencer O jogo Foi bem Micaela Não é Gourjá Bem demais Um saque Numa zona Conflitiva Ali E na caminhada Do Fluminense Que perdia Por 2x0 E empatou O confronto Mas no quinto set Unilife Liquidou Então tá aí Vitória muito importante Da equipe Do Maringá Lanceu em casa E aqui O saque O saque Do São Caetano Já entrou E já faz 1x0 Saque agressivo Quebrando a recepção Da vitória Bota pra cima A Juca Rige Mas ela chega Oferecida Ali pra Camila Leite Vai Poder de invasão De braços No bloqueio Contou na largada Teve defesa Bola no fundo Empancada Tem o bloqueio Olha o São Caetano Chegando aí No belo bloco 7x6 Bloco duplo De Nayara Na base E Leti Vai Camila pro saque Vai botar pra jogo Ou será Não É Vem agora O levantamento Pra pancada Teve defesa A bola segue Com o São Caetano Vem o ataque Essa bola desviou No bloqueio Então o jogo segue Tem defesa Mais uma vez Vem o levantamento A pancada Pra finalizar No jogo O Brasília Vence São Caetano 3x7x2 Mesmo jogando Fora de casa Consegue Uma importante Vitória E caminho Fica de olho Segue seu rumo Pra quem sabe Ficar longe Da zona de rebaixamento Guja É isso Voltando pra baixo Amanda Entrou em diversas possibilidades Na dupla troca Sempre sendo acionada Pela Vivian Nessa panelinha Do